Fim de ano, na Record, nesta quinta, solidão, a dor da perda, medo, essa história vai mexer com suas emoções. Antes da chuva, prêmio Leão de Ouro no Festival de Veneza e indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Antes da chuva, longa metragem inédito em super tela. Nesta quinta, dez da noite. Nesta quinta, dez da noite.